Tem gente que tem cheiro de rosas de abelão E o verbo é doce de toda manhã Você pergura Você pergura Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a cruzadinha e hoje eu quero ouvir Eu tô caindo a dor Só pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir a sua Eu troco minhas estrelas pra te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sorriso Eu troco minha cama pra dormir a sua Eu troco minha cama pra dormir a minha cama E eu troco minha cama pra dormir a sua Bicha que eu não vou te ver Será que esse vazio num dia não me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa, de abelhão E o verde doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muitas que um dia sonhei pra mim Minha pureza de um monte de tempo Vou tocar minha pele Só pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra chegar à lua E tudo o que você quiser E se você quiser Eu troco sobre o fim